O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA está desenvolvendo um robô autopropulsivo em forma de cobra, conhecido como Expiração Existente da Exobiologia, a ser enviado para procurar evidências de vida em uma das 83 luas de Saturno. As imagens obtidas na década de 80 pela sonda espacial Voyager demonstraram que algumas luas com cerca de 500 km de largura e uma superfície branca e brilhante podem obter vastos oceanos congelados abaixo de sua superfície. Em 2005, a órbita Cassin identificou partículas de água e gás que brotavam da superfície dessas luas a uma velocidade de quase 100 metros por segundo. Os cientistas explicaram que as erupções cutâneas contínuas de água acabaram gerando uma enorme aureola de pó de gelo fino onde uma fração desse material formava um dos anéis de Saturno. Eles também detalharam que esses surtos vieram de rachaduras no Cortex da Lua que são relativamente quentes. A partir dos dados obtidos, fornecidos pela sonda, sabia-se que sob o Cortex gelado havia um oceano líquido que alimentava os surtos de água. E em busca de um mundo aquático diante dessa situação, os cientistas projetaram as enguias para poder navegar em todos os tipos de terreno incluindo fraturas profundas e oceanos subterrâneos com o objetivo de avaliar a habitabilidade e as evidências de vida na Lua. De acordo com o New York Post, a cobra robótica, que mede cerca de 4,9 metros de comprimento, foi testada para examinar geleiras e vulcões. A NASA não definiu a data de lançamento das enguias, por isso é provável que alguns anos se passem até que a missão seja lançada. Além disso, se o objetivo do robô forem bem-sucedidos, eles poderão ser usados para a exploração de outros planetas.